LAR DOCE LAR Venham, 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 entrem aqui pra ver o espetáculo, delicie-se com o show dos gatos selvagens perigosos, maravilhem-se com Lothar, o homem mais poderoso do mundo. E na tenda principal, meu nome é Bru, sou grande e forte, fico tão fome o dia todo, meu nome é Chava, tá pouco lento, entenda-se o QI é baixo, ai 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 ai, meu nome é louco, me penduro nas árvores. Ele adinjiu e perdeu a chave, aí escutamos a canção feliz e vamos cantá-la ao dia todo. Ei, faz voltar com o homem forte. Rapazes devem ter um modo melhor. Temos que achar um palco em que a plateia sabe a diferença entre o Mero Tagarela e um verdadeiro apresentador de shows. Temos que achar um palco em que a plateia seとう FT-Barão trae Television 1 no ch wurde, electric, e cine starting com o Mero Tagarela e internet